Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu venho trazer pra vocês os quatro batons que são o lançamento da Minnie, tá tudo virado, mas eu vou mostrar cada um deles pra vocês aqui, vou passar junto com vocês e a gente vai ver de qual é que é das cores. Eu não usei nenhum deles ainda, vou usar aqui com vocês, então bora lá. Eu vou começar pelo mais claro, esse aqui é o Rosé dos Sonhos, ele vem assim ó, muito lindo. Inclusive, eu falei na abertura da caixa que ele lembra um dos batons da Bruna Tavares, não sei qual. Parece que a bala dele tá mole. E esse é o tom Rosé dos Sonhos. Vamos lá para o próximo tom, que é o Beijo Mágico, que é esse tom de Pink, a coisa mais linda, eu acho que ele lembra um pouco o Azaleia, também da Dona Avon. Só lembrando que essas cores são, elas não são mates, são hidratantes, tá? Que é da linha Hidra Kiss. Eu achei que ele entrega bastante cor. E fica bem bonito o lábio, eu achei também. Esse é o Beijo Mágico. E vamos para o próximo, que é dessa vez um vermelho, que é o Saia de Bolinhas. Que é esse tom de vermelho alaranjado, a coisa mais linda. Que é mesmo a cor da roupinha da Minnie, né? Bem parecida, né? Eu achei que ele desliza bem fácil nos lábios. Entrega bastante cor e brilho. Esse é o Saia de Bolinhas. Voltei e vamos para o último, não menos importante, que parece ser Maravicherry. Que é esse daqui, que é o Vinho Fantasia. Olha que lindo. Ele parece um pouco, vai na vibe do Carmin, né? Não sei como é que vai ser nos lábios, né? Vamos lá. E aí Nossa, ele vai muito na vibe do Carmin, eu achei bem parecido Eu não sei se a dona Avon ainda tem o Carmin Mas é bem parecido mesmo E é lindo Então Esse é o Vinho Fantasia E eu voltei pra finalizar esse vídeo aqui com vocês Só mostrando de novo as cores Esse daqui é o Vinho Fantasia Maravilhoso E gente, eles transferem porque são batons hidratantes, tá? Então não queira que eles não transfiram porque eles são hidratantes Então isso não vai acontecer, tá? Esse é o Saia de Bolinhas Lindo também Esse é o Beijo Mágico E o Lindíssimo também Que é o Nude Que é o Rosé dos Sonhos E é isso, gente Eu vou finalizando esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Que vocês tenham gostado das cores também Como eu gostei E é isso, gente Se você gosta desse tipo de conteúdo Não esquece de se inscrever no canal Deixar seu like, seu comentário Beijinhos e Tchau, tchau